Hoje eu não estou me sentindo muito bem, por isso eu determinei um horário para me limpar toda a minha casa. Eu tenho exatamente uma hora para fazer toda a faxina, limpar toda essa bagunça. Fiz isso, gente, para não ter dó de mim e eu não ficar se enrolando. Vocês sabem, né, que eu estou com candidias e o tratamento, infelizmente, não está fazendo efeito. E isso, gente, está me deixando super irritada, porque está me trazendo grande desconforto. Já recebi tipo de comentário falando que eu estou reclamando demais dos meus vídeos, mas pera lá, né? Se não for para me passar minha realidade aqui no canal, eu acabo fechando o canal, porque eu não gosto de assistir vídeos que tudo parece perfeito. A gente sabe que a vida não é assim, não é perfeita. Enfim, tomei coragem e me desafiei, então, a limpar tudo em apenas uma hora. Agora são 5h41 e eu vou ter, então, até 6h41 da tarde para me faxinar toda essa casa. E eu vou começar, gente, abrindo a janela, né? Abrir todas as janelas da casa para entrar um ar, para arejar. E vou começar a faxina aqui pelo meu quarto, porque eu sempre gosto de começar pelo quarto, porque eu vou tirando toda a sujeira e levando do quarto lá para fora. E é isso, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você estiver cansada, desanimada, estressada, fica comigo aqui até o final para me dar uma forcinha e esse apoio, tá? E também, gente, faz uns 3 dias que vem faltando água aqui em casa. Eu acho que eles estão arrumando alguma coisa e a água está vindo só mais tarde. Hoje, por exemplo, foi um dia, né? Que a água chegou só agorinha. Então, vou aproveitar que veio água. Vou aproveitar que eu estou disposta agora, mais de tardezinha, para faxinar toda essa casa. E bora lá, vamos ver se vou conseguir cumprir esse desafio. Vem comigo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. 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 Gente, faxina terminada, 6h54, quase 7h da noite, ó. Passou alguns minutinhos, porque a coisa foi acirrada aqui. Meu Deus do céu. Jesus amado, gente. Olha a situação da menina. Uma hora de faxina sem parar. É, esse é o resultado. Suando, o teste tá brilhando, ó. Dá pra fritar um ovo. Cabelo espantado. Mas é isso, gente. Eu amo mostrar a minha realidade. E tá tudo certo. Graças a Deus, gente, a casa tá limpíssima. Tá cheirosa. Eu tô morrendo, eu tô. Mas pelo menos a casa tá limpa. Gente, começando aqui pela minha sala. Gente do céu, essa sala tava uma bagunça. Tava fedida também. Nossa, tá chovendo esses dias aqui, daí a casa fica mais fechada. Daí tava um cheirinho ruim de cachorro, sabe? Mesmo dando banho nos cachorros, eles soltam um cheirinho. Às vezes, que é o cheiro natural de cachorro. Mas não é aquele cheiro, assim, insubortável. Mas já tava se incomodando com o cheirinho que tava, né? Aí passei o produtinho aqui no tapete e no sofá. E já deu um cheirinho bem bom. O produtinho que eu também limpei a estante ali. Já saiu todo aquele cheiro, né? Agora parou de chover. Eu abri aqui a porta pra dar uma ventilada. E, ó, ficou assim tudo limpinho. Aqui, gente, tava um caos e calçado e coisarada. Eu guardei tudo. Ficou só aquele tenso do Nike ali que é dele trabalhar. E ficou tudo bem limpinho. Tirei o pozinho. O quarto do Saúl, gente, era, assim, o cômodo mais bagunçado. Porque ontem ele brincou muito aqui. E ele virou até aquela mesinha de perna pra cima. Deixa eu baixar essa cortina aqui. Que eu não consegui baixar ela ainda, né? Foi a única coisa que eu acho que eu não fiz, só isso. Vai ficar mais bonitinho. Aí, gente, até a mesinha o menino virou de perna pra cima. Sorte que o Nike veio pra casa tomar banho pra ir no mercado. E eu pedi uma ajuda pra ele, né? Ele já me ajudou, pelo menos, a juntar os lápis. Porque o Saúl é assim. O Saúl ama jogar coisa no chão, gente. Ele joga tudo. O modo dele brincar é desse tipo. Ele joga lápis. Tudo que ele vê na frente, ele joga. E aí, juntei tudo aqueles lápis ali, guardei. Varri bem esse tapete aqui. Bati a caminha dele, arrumei. E, gente, tava um caos, né? Muita coisa jogada. Tava sujo também. E agora, olha só como ficou bom. Ficou super bem limpinho. Aqui é a cozinha. Olha como ficou. Também tava super suja. Ó. Louça pra lavar. Lavei tudo. Aqui, deixei uma panelinha. Porque essa panela aqui, eu fervi uma água. Que eu vou fazer uma misturinha pra curar minha candidíase. Que eu vi na internet. Tem muita gente que falou que fez e é muito bom. Então, eu fervi água aqui. Vou deixar aqui. Pra mim fazer, né? Essa misturinha depois. Mas o Negra também foi na farmácia comprar um negócio que a médica me indicou. Depois eu falo pra vocês o que é. Pra fazer banho da assento, né? E aí, gente, ficou tudo limpinho. Aqui o banheiro ficou assim também limpinho. O Naigo chegou aqui e foi tomar banho. Já colocou uma toalha ali. Porque quando a gente toma banho, a gente deixa a toalha ali secando. A gente usa no máximo duas vezes a toalha, tá? Dois banhos, no caso, né? A toalha, ele já põe pra lavar. E aí, troquei aqui do rosto. E ficou assim, né? O quartinho. Olha, já tá escurecendo. O quarto ficou assim, bem bonitinho. Dá até dó. E já, já, logo vim deitar, né? Gente, hoje é o último dia de tratamento, né? Da candidíase. É o último negócio que eu tenho ali pra aplicar. E eu tô usando essa pomada aqui e não resolveu. Gente, é a última, né? Aplicação hoje. E não resolveu de nada, gente. Infelizmente, essa pomadinha aqui não foi boa pra mim. Nem o remédio que eu tomei. Eu já tô ficando, tipo, desesperada, sabe? Já tá me incomodando muito isso aí. Meu Deus do céu. Ai, deixa eu arrumar aqui. Ó, a gente tirei o pó de tudo. Nossa, tá bem limpinho mesmo. Gente, já dei uma descansadinha ali. E vim aqui agora falar com vocês. O negra acabou de chegar. E eu pedi, gente... Na verdade, foi indicação da médica. A médica mandou eu comprar o Flor Rosa. É um... Esse daqui, ó. Tá escrito Flogorosa, ó. Flogorosa. É pra dissolver na água. Pra fazer... Pra fazer banho descento. Tinha esquecido. Pra fazer banho descento. Ela falou que é muito bom que cura, né? A candidíase. Eu vou fazer esse tratamento aqui. Ó como que ele é. Não é pra tomar, tá, gente? É pra fazer banho de assento, tá? Pelo amor de Deus. E aí... É pra fazer banho de assento. E eu vou fazer esse tratamento aqui agora. Porque com remédio, assim, não tá me ajudando. E eu daí, gente, eu tava rachando o bico aqui. Porque eu pedi pro Nike comprar uma bacia pra mim, né? Que só cabeça ali, meu bumbum, né? E daí ele me chega, gente, em casa. Com essa bacia aqui, ó. Olha o tamanho da bendita. Com esse bacia, o gigante. Olha isso. É, dá pra mim... Aí eu falei pra ele, se era só pra mim fazer banho de assento, se era pra mim mergulhar aqui dentro o corpo inteiro. Gente, olha o tamanho. Gente, eu dei tanta risada pro meu marido. Meu Deus do céu, velho. Olha que bacião. Vai dar pro Saúl tomar banho aqui quando eu me curar, né? Ai, Deus do céu. E aí, gente, eu pedi pra ele comprar homo, né? No mercado que tinha acabado, né? Sabão e pó. E ele me trouxe esse daqui, ó. É marca Ariel, concentrado. É hipoalergênico, suave e gentil. Ó, pra gente lavar roupa. Olha que legal isso aqui, gente. Ele sai ali, ó. Olha isso. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu nem sei como que usa. Olha que trem chique, ó. Ele sai ali, ó. Muito top, chique demais. Esse daqui é o que, amor? É o homo? Os dois. Os dois? Os dois pra você lavar roupa. Ah, é pra gente lavar roupa. Tantã. E daí ele comprou esse daqui, ó. É também pra lavar roupa. Mas esse daqui é igual o meu que eu comprei pra lavar as calcinhas. Mas use pra nossas roupas. Ah, sim. Eu quero que você use as coisas mais que a gente vai substituir, né? É pra... Eu já falei pra vocês... Por causa da renita. É, que eu tenho renita alérgica também, né? Do ovo. E o Saúl também, às vezes. Então, eu já tinha substituído o homo, né? Que eu tava lavando minhas calcinhas com sabão em pó. Eu já comecei a substituir pelo sabão de coco. E agora... Quer aparecer aí, amor? Não, eu gostei desse porque esse daqui é... É... Não, é massa esse daqui. Não, esse daqui é suave e gentil. Isso daqui, ó, pode ver, ó. Então, na verdade, é mais recomendado, ó, pra roupinha de bebê. Mas então vamos usar pra todas as nossas roupas. Como você tem... É, eu sofro muito com alergia e... Alergia não, renite, né? Alérgica. Então, na verdade, esse daqui é de coco e baunilha, né? Ele é bem suave. Mas eu não sei, mas quanto que custou esse? Eu não olhei pra isso. Mas é, esse daqui é caro. Porque olha que trem chique. Por que que tem esse negócio aqui? É, é pra você tirar aqui, você desrosqueia aqui, você coloca aqui, ó. Ó, você pega aqui. E você vira aqui, olha, e coloca essa medida dentro da máquina. Essa aqui, ó. Ó, um copinho. Cheiro bom, mãe. Viu? Ó, que cheiro gostoso. Tem cheiro de mozinho. Tiara, que tem o cheirinho tipo de melão e melancia. Mas é, eu acho. Deixa eu ver. É, essa roupa tá certa. É de melão e melancia, sim? É de melancia. Ah, acho que dá vontade de comer. Nossa, mãe, deve ser bom. Bem suave. Ah, deixa eu tirar. E esse aqui, vamos ver. É de melancia, né? Deixa eu ver esse aqui. Nossa, eu vou... E esse aqui? Nossa, que... Esse... Meu Deus, esse é sabão. Hã? Tem cheirinho de maciante. É lá, barrobas, líquidas. Mamãe, 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 esse é um pouco azedo. Hã? Que há? Mas não é pra comer. Não, não, não é pra comer isso aí, amém. Não. Filho, gostei. Não é? Não, filho, não é de comer, não. É pra lavar roupa, sabão. É só o cheirinho bom. Não é pra comer isso aí. Nunca pode comer isso aqui que você vai parar no hospital, meu amor. E aí, gente, agora, então, depois dessa faxina, eu vou lá, né, com a minha super bacia. Nada a ver, é pra caber você dentro? É pra caber eu inteira. De uma bacia? Não, se eu compro uma bacia pequena daí, essa aí é uma baciona? Gente do céu, o Saúl conseguiu entrar ali dentro, ó, e você não tem, é que no vídeo não dá pra dizer. Mas é a boa, vai dizer que não é a melhor uma grande do que a gente quer. É, é verdade, só que vai e a água reviria aqui, né? Não, não, não. Ó. O problema é isso, e a água e o produtinho, né? Não, a carne lá. Viu, vai lá mexer, eu tô fazendo janta. Não, filho, não fique passando a mão suja aqui, que isso aqui vai... Já vai encher de bactéria a bacia da mãe. Eu já vou encher ela com um pouquinho de que boa. Água sanitária, né? Vou lavar bem. Só um pouquinho, gente, tá? Um pouquinho de água sanitária, só pra tirar alguma coisa que estiver infectada aqui nela. O Naeg, eu trouxe agora da loja. Aí vou enxaguar bem, 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 muito bem pra mim fazer o banho de acento. E é isso, gente, o vídeo. É, espero muito... Cuidado, filho, se tiver perto vai derramar, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E aí... Pô, pô. É, eu vou fazer esses banhos de acento aí, com esse negócio aqui, flor rosa. Flor rosa. E se funcionar, gente... Não é flor rosa, flor rosa. É, mas se fala flor... Flor rosa? Flor rosa. Se funcionar, gente, daí eu falo pra vocês mais pra frente, tá? Porque muitas mulheres deixaram no comentário que sofrem com isso há anos, né? Obrigado, filho. Então, eu vou falar daí direitinho pra vocês se vai funcionar, tá? Beijo. Tchau. 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 Tchau.